Beleza galera do YouTube, rapidão aqui ó, tô mostrando aqui o esquema do tapa-olha do Fox Como que é o esquema aí galera, bem simples, fácil ó, pode ver aquele Fox que eu fiz galera O tapa-olha é desse esquema, vou abrir aqui pra você ver ó, olha lá, é um araminho ali ó Pode ver embaixo, não tem erro, olha lá, ele puxa, olha, e sobe, olha lá É bem simples galera, esse esquema aí do tapa-olha do Fox É, esse aqui são a bateria 5V, são o controle, e eu liguei no receptor aqui Então tá aí bem simplesão, esse aqui é o tapa-olha aí ó, ele fecha e abre ó Certo, aqui só tá o basicão mesmo, porque vocês escritos aí pediram pra fazer muitos tapa-olhos Então eu tô mostrando pra vocês aí, então pode ver aqui é um micro-servos, eu usei um caninho mesmo de água galera Parafusei aqui, beleza galera, então tá aí o tapa-olho bem simplesão aí galera Que eu fiz no Fox aí, vai na fé que você vai conseguir fazer o seu É facinho galera, não tem segredo, vou deixar no link aí embaixo também aí os materiais aí O controle, o receptor, bateria, o micro-servos também Pra quem quiser comprar o seu aí, pra tá começando a fazer aí sua primeira animatronic Beleza? Então, tamo junto, suave, é nóis Então, bora lá, continuação do Fox, e é nóis E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL